Música Quando as casas não podem ser derrubadas, eles descaracterizam e deixam assim esse aspecto de guerra, né? E é onde dá um grande impacto, porque parece que a gente está morando numa cidade fantasma. Essa comunidade sofreu ameaça por muitos anos de remoção e com a chegada das Olimpíadas, essas ameaças foram sendo concretizadas. Aqui moravam, aqui na Vila Autódromo, moravam 600, na faixa de 600, 700 famílias. E dessas 700 famílias, só restaram 20 famílias que lutaram para que seu direito fosse respeitado. Vários artifícios foram usados aqui. As famílias passaram a viver aqui no verdadeiro cenário de guerrilha aqui dentro. Aonde tiveram ao seu lado casas descaracterizadas, amutuados de entulho, canos d'água quebrado, canos de esgoto quebrado. Convivemos aqui sem a coleta de lixo, sem ter direito à correspondência. Vivemos aqui com tratores ao lado, passeando em volta das casas, tripidando nossas casas. Eu praticamente fui automaticamente inserido nessa luta, como um defensor dos direitos humanos, porque eu também tinha que defender a minha própria pele. E eu fui sentindo isso no decorrer de todo esse processo traumático de demolição, que eu não podia me ocultar. Porque o projeto original do Parque Olímpico, ela mantém a comunidade da Vila Autódromo. Esse projeto foi mudado depois e a comunidade foi extinguida dali por troca de favores. Onde há o maior interesse nessa terra é a especulação imobiliária. É muito difícil você ter o seu direito e não ser respeitado. E para isso você tem que lutar muito. Aqui nós sofremos vários tipos de pressões psicológicas, até chegar, até mesmo espancar. Porque eu mesmo fui agredida por um guarda municipal dentro da minha própria comunidade por defender uma família que eles queriam tirar na marra. Do município, onde a tropa de choque esteve aqui no dia 3 de junho de 2015, para demolir três casas de forma ilegal. Tendo em vista que, eliminadas essas residências, ela tinha caído no dia 28 de maio. Ou seja, nós tínhamos montado um cordão humano e nós fomos violentamente agredidos aqui com tiro de bala de borracha, spray de pimenta, cacetete. Onde tivemos várias pessoas feridas, mas grave foi a minha esposa, que quase perdeu uma vista esquerda e teve seu nariz quebrado. E um senhorzinho de 70 anos, o Sr. Sebastião Brasil, onde ele também teve a cabeça quebrada. A gente tomou vários pontos, dentre outros também. Foi um processo muito traumático. E no dia 8 de março, eu tive minha casa demolida no Dia Internacional da Mulher. Foi um dia muito triste, porque a gente queria fazer uma confraternização para as mulheres. E o presente que a minha esposa ganhou foi ficar sem teto. Onde nós não tivemos para onde ir, tivemos que ser acolhidos pela igreja católica da comunidade. Foi um dia muito difícil, mas começamos, mesmo assim, tocamos nossas vidas, procuramos equilíbrio e nos direcionamos na luta. Porque a gente perdemos a casa, mas não perdemos a dignidade, não perdemos o caráter. E continuamos seguindo até que conseguimos essa urbanização das famílias remanescentes Esse impacto social, nesse processo de remoção, ele é muito traumático. Nós pudemos vivenciar aqui famílias que foram deterioradas. Uma das estratégias desse poder público, ele é dividir, e aqui não foi diferente. Tivemos casais aqui se separando, tivemos pessoas aqui que tiveram problemas de saúde, principalmente crianças, idosos. E tivemos também muitos casos aqui de famílias que foram obrigadas a sair porque houve a divisão dentro do próprio lar, dentro da própria família. Uns querendo ficar e outros querendo sair porque não aguentava tamanha covardia aqui. E isso ocasionou vários problemas em várias famílias. A gente sente saudade das famílias que foram embora. E as Olimpíadas, ela deixou a minha comunidade totalmente descaracterizada. Apesar de eu ficar dentro dessa comunidade, eu vou ter uma nova comunidade. A única coisa que nos vai restar da velha comunidade é a memória. Dos moradores que ficaram, que vão sempre lembrar com saudade. Eu acho que a Vila Autódromo nunca vai ser esquecida. Porque apesar de todas as dificuldades, nós estamos felizes nessa terra. Nós tivemos aqui nessa comunidade o Museu a Céu Aberto. O que quer dizer isso? É que toda a comunidade é um museu. Que isso vai ficar na história das remoções. É o Museu das Remoções a Céu Aberto. E nós criamos várias com o próprio entulho. Nós criamos escrituras que vão levar para a história da Vila Autódromo. Não ser esquecida. A Vila Autódromo. A Vila Autódromo. A Vila Autódromo. A Vila Autódromo. A Vila.